Agora vejam só a parada, os cursos, as mesmas histórias e os mesmos finais Não me diga que não, somente a certeza final do abrirá Sua cura não salvou ninguém, agora vejam o pé no chão Sua cura não salvou ninguém, agora vejam o pé no chão Estáticos e afáticos, vendo suas rotinas, vou comprar-os a jogar no chão E suas histórias são tão bonitas, amar e a gente, um bom cidadão Sua cura não salvou ninguém, agora vejam o pé no chão Sua cura não salvou ninguém, agora vejam o pé no chão Sua cura não salvou ninguém Sua cura não salvou ninguém E aí Sua cura não salvou ninguém Agora vejo tudo pelo chão Sua cura não salvou ninguém Agora vejo tudo pelo chão 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 Tudo pelo chão